E aí, haha, tu não era de novo, hein? E aí, daquele jeito, eu não falo é nada Ei, você mesmo, você aí Já quicou hoje, já dançou hoje Aqui não tem aquecimento, o chupo é a vela, pode ir preparar Se prepara pra quicar Quica, quica Se prepara pra dançar Dança, dança E os maloca vão dançar Maloca, maloca Foi prepara pra rebolar Rebola, rebola Olha o solinho, se liga no solinho Mike, pancadão, som do paredão Pesado, hein? Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique, divulgações Ei, você mesmo, você aí Já quicou hoje, já dançou hoje Aqui não tem aquecimento, o chupo é a vela, pode ir preparar Se prepara pra quicar Se prepara pra dançar Dança, dança E os maloca vão dançar Maloca, maloca Foi prepara pra rebolar Rebola, rebola DJ Felipe Som O melhor do som automotivo Vai assim, mulher E é o Mike Daquele jeito Atualizei Atualizei Vai, vai, vai Ela tá provocando Eu quero tiro na minha Meu Deus, o que que é isso? O que que deu nessa novinha? Eu já entrei no clima Então dança pra mim Ao som dessa batida Novinha faz assim Senta, 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 senta gostosinho para mim E vai, 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 requebrando Vai, 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 balançando Vai, 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 requebrando Vai, 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 balançando Senta, 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 senta gostosinho para mim Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divugazões Oi novinha, senta gostosinho para mim Mãe que porcadão daquele jeito Ela tá provocando, eu quero tiro na minha Meu Deus, o que é que é isso? O que é que deu nessa novinha? Eu já entrei no clima, então dança pra mim Ao som dessa batida, novinha faz assim Senta, 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 senta gostosinho para mim E vai, 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 requebrando Vai, 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 balançando Senta, 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 senta gostosinho para mim DJ Felipe Som, o melhor do som automotivo E a novinha tá virada e no brega tira onda E a novinha tá virada e no brega tira onda Ela não bebe, ela toma A novinha tá virada e no brega tira onda Ela não bebe, ela toma Ela não bebe, ela toma Toma, 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 vai Toma, 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 toma Mike, pancadão, o som do paredão Atualizei E fecha o cu, que eu tô bem O melhor do som, automotivo E a novinha tá virada, e no brega tira onda Ela não bebe, ela toma A novinha tá virada, e no brega tira onda Ela não bebe, ela toma Toma, 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 vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma. Que letra é essa rapaz? Só fica nessa, vai, vai. Toma, 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 toma. Que beat é esse, DL Studio? Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique Divulgações. E aí, haha, é o Mike Pancadão, no solo do verão, a rocha vai. Vale, 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 vale. O povo todo tá fazendo, a mulherada tá fazendo, a molecada tá fazendo, e você que não sabe, toma, 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 todo mundo tá fazendo, A mulherada tá fazendo, a molecada tá fazendo E você que não sobe, toma bem Eu vou mandando agora, eu vou mandando agora Eu vou mandando agora, o passinho que é assim Vai dela e solta aí Eu vou mandando agora, o passinho do maloca Que solinho é esse, meu irmão? Eu vou mandando agora, o passinho do maloca Que é Felipe, só o melhor do som automotivo Eu sou oinho do verão, vai, vai Eu vou mandando agora, o passinho do maloca Vai e vai Eu vou mandando agora, o passinho do maloca Eu vou mandando agora, o passinho do maloca Daquele shake, ô E... Dali, 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 dali O povo todo tá fazendo A mulherada tá fazendo A molecada tá fazendo E você que não sobe, toma bem Todo mundo tá fazendo A mulherada tá fazendo A molecada tá fazendo E você que não sobe, toma bem Eu vou mandando agora, eu vou mandando agora Eu vou mandando agora, o passinho que é assim Vai dela e solta aí Eu vou mandando agora, o passinho do maloca Que solinho é esse, meu irmão? Eu vou mandando agora, o passinho do maloca Vai, tua mãe Dança aí, vai É o solinho do verão Vai, vai Eu vou mandando agora, o passinho do maloca Eita, aquele tá louco A modelo estúdio Que solinho é esse, meu irmão? Se inscreva no canal Youtube.com Barra Luiz Vem, dica e divulgações Daquele jeito Eu tô maluco Eu tô doidão Então broca no teu paredão Vai, vai Essa é a ideia que eu vou mandar pra tu Essa é a ideia que eu vou mandar pra tu Vai descendo gostosinho É mexendo o bumbum Vai, mexendo gostosinho É mexendo o bumbum Vai, mexendo gostosinho É mexendo o bumbum Essa é a ideia que agora eu vou mandar Essa é a ideia que agora eu vou mandar Vai mexendo gostosinho pros tabaco do olhar E puxar a brigadeira do momento é lançamento Essa é mais uma exclusividade Luiz e pique de rugações Alô com o Pitbull, tamo junto papai Essa é a ideia que eu vou mandar pra tu Vai descendo gostosinho, remexendo o bumbum Essa é a ideia que agora eu vou mandar Essa é a ideia que agora eu vou mandar Vai mexendo gostosinho pros tabaco do olhar Vai mexendo gostosinho pros tabaco do olhar E vai mexendo gostosinho, vai mexendo Vai mexendo gostosinho pros tabaco do olhar É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós vem conversa Tô decidido, tô decidido, não é à toa Me joguei lá no Mandela Eu me joguei lá no Mandela Vem, vem assim Com o fogão com o fogão com o fogão do chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós vem conversa Tô decidido, não é à toa Me joguei lá no Mandela Eu me joguei lá no Mandela Vem, vem assim Eu parado no bailão, tu no bailão Ela com o fogãozão, com o fogãozão no chão Com o fogãozão no chão Com o fogãozão no chão, com o fogãozão no chão Eu parado no bailão, tu no bailão Ela com o fogãozão, com o fogãozão no chão Com o fogãozão no chão E eu quero ver toda essa galera massa Do sol automotivo Divulgando esse CD que vai tocar Vai tocar Se inscreva no canal Youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações E é uma ideia Daquele jeito Eita menina gostosa Aquela é pura tentação Dançando aqui na frente Mexendo esse rapão E antes de ouvir sarra novinho Eu vou te perguntar E posso te empurrar Posso, posso te empurrar E posso te empurrar Posso, posso, baby Empurrar, empurrar Vai, vai Eu disse posso te empurrar Posso, posso te empurrar E é só tu ficar de quadro Na posição de empinar É só tu ficar de quadro Na posição e toma vai E posso te empurrar Posso, posso te empurrar E posso te empurrar, baby Posso te empurrar E posso te empurrar, empurrar, empurrar E eu disse posso te empurrar Posso, posso, vem E eu vou te comer Mas antes vou perguntar E antes de comer Eu vou te perguntar Eu vou te empurrar, não vim após eu te empurrar Posso, posso te empurrar E posso te empurrar Posso, posso te empurrar Posso te empurrar, posso, posso te empurrar Empurrar, empurrar Vai Ai que pancadão É o CD dos barulhos E que Felipe são O melhor do som automotivo Eita menina gostosa Aquela é pura tentação Dançando aqui na frente Mexendo esse rabão E antes de eu vir sarrar novinho Eu vou te perguntar E posso te empurrar Posso, posso te empurrar E posso te empurrar Posso, posso, vem E empurrar, empurrar Vai, vai Eu disse posso te empurrar Posso, posso te empurrar E é só tu ficar de quatro na posição de pina É só tu ficar de quatro na posição de pina Vai E posso te empurrar Posso, posso te empurrar E posso te empurrar, vem Posso te empurrar E posso te empurrar E porra, e porra, eu disse posso te porra, posso, posso, vem E eu vou te comer, mas antes vou perguntar E antes de comer, eu vou te perguntar, novinha posso te porra Posso, posso te porra, e posso te porra, posso, posso te porra Posso te porra, posso, posso te porra, e porra, e porra, vai Alô, DL Estúdio! A pegada é essa, hein? Fim, fim! Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Eita! Eu era santinho e eu agora caí pra putaria Vai! E chama! Ela veio falar de amor, pedindo um buquê de flor Tá ligado que comigo isso nunca funcionou Ela veio falar de amor, pedindo um buquê de flor Tá ligado que comigo isso nunca funcionou E porque eu sou da putaria e é disso que elas gostam Porque eu sou da putaria e é disso que elas gostam E o quê? Rosa do braque da morta, a braque da viva eu dou é piroca Rosa, 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 rosa Rosa, 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 rosa Rosa do pra que tá morta Pra que tá viva, eu tô é piroca Rosa, 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 rosa Rosa do pra que tá morta Pra que tá viva, eu tô é piroca E essa não vai soar, não é esse final Vai rolar na Paraíba E pra do Norte, na Bahia também Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique de Fulgações Ela veio falar de amor Pedindo um buquê de flor Tá ligado que comigo Isso nunca funcionou Ela veio falar de amor Pedindo um buquê de flor Tá ligado que comigo Isso nunca funcionou E porque eu sou da putaria E é disso que elas gostam Porque eu sou da putaria E é disso que elas gostam Rosa do pra que tá morta Pra que tá viva, eu tô é piroca Rosa do pra que tá morta Pra que tá viva, eu tô é piroca Rosa do pra que tá morta Pra que tá viva, eu tô é piroca Rosa, 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 rosa Rosa do pra que tá morta Pra que tá viva, eu tô é piroca Rosa do pra que tá morta Pra que tá viva, eu tô é piroca Rosa do pra que tá morta Rosa, 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 rosa Vai! Rosa do pra que tá morta Pra que tá viva, eu tô é piroca E um alô pros meus patrocínios fortes Ouvindo nessa academia É isso aí E tem Felipe, só o melhor do som automotivo É show Aqui a gente só toca o que é sucesso Chega É o Mike Pancadão daquele jeito Siga aí E cheiro de lançado bom Cheiro de maconha boa E várias piranhas jogando E os amigos faturando Vem sentando e é bola Vem, tá na caiola Vem, tá na caiola Sentando, sentando e é bola Vem, tá na caiola Vem, tá na caiola Sentando, sentando e é bola Vem, tá na caiola Vem, tá na caiola Sentando, sentando e é bola Vem, tá na caiola Vem, tá na caiola Sentando, sentando e é bola Vai DJ, é assim, vem, vai, o melhor do som automotivo E deixo você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria É assim, vai, vai Oi, senta, 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 pra valer a pena Senta, 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 senta Oi, senta, 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 pra valer a pena Senta, 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 senta Vai, e senta, que senta, que senta, que senta, que senta, 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 senta Mas senta, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe É o solinho, papai Ai, que pancadão O som do paredão E é o Mike Se inscreva no canal Daquele jeito Que pianinho é esse? DL Studio É o Mike, papai Daquele jeito Botar essas meninas pra quicar Vem Eu te falei que ela é louca Descarada Tá especialista e tira a braba na sentada Pagada e santa Toda canhada Tá chamando atenção com o barulho da quicada Tá, 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 tá É o barulho que ela faz Quando começa a quicar Eu disse tá, 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 tá É o barulho que ela faz Quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz Quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz Quando começa a quicar Eu te falei que ela é louca Descarada Tá especialista e tira a braba na sentada Jamais amiga Enche a cara Quando tá doidona Quando tá doidona É sequência de quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz Quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz Quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz Quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz Quando começa a quicar Bota pra tocar Bota pra tocar no teu paredão, menino É o barulho que ela faz Se inscreva no canal Youtube.com Barra Luiz Henrique Divulgações E agora das academias Vamos dançar Façam seus vídeos E... Eu te falei que ela é louca Descarada Tá especialista e tira a braba na sentada Barra de santa Toda canhada tá chamando atenção Com o barulho da quicada Tá, 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 tá É o barulho que ela faz Quando começa a quicar Eu disse tá, 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 tá É o barulho que ela faz Quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz Quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz Quando começa a quicar Eu te falei que ela é louca, descarada, tá especialista e tira a barba na sentada Chama mais amiga, enche a cara, quando tá doidona é sequência de quicada Tá, 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 é o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 é o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 é o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 é o barulho que ela faz quando começa a quicar E tem Felipe, são o melhor do som da automotiva Acompanha o solinho novinha Javi bateu, o Radeiro tá no chão Vai no chão, vai, vem, vem É o som do solinho, papai Bota a rabeita no chão Bota a rabeita no chão Bota a rabeita, rabeita O braço bateu, a rabeita no chão Empurra, empurra, vai, vai É o Mike, pancadão, papai Bota a rabeita no chão Bota a rabeita no chão A manu do solinho Elas não se dão Acompanha o grave, prepara a novinha Pra jogar a rabeita no chão Eu sei você quer Seu olhar não esconde Chegou o momento e agora, novinha Faz o teu nome Faz o teu nome Faz o teu nome Faz o teu nome A hora é essa Vai novinha O braço bateu, a rabeita no chão Raba 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 no chão Vai no chão, novinha Chão 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 Bota a raba No chão E Daí Felipe O melhor do som automotivo Vai no chão Vai no chão Vale o termoto Divulga Chama papai A manu do solinho Elas não se dão Acompanha o grave, prepara a novinha Pra jogar a rabeita no chão Eu sei você quer Seu olhar não esconde Chegou o momento e agora, novinha Faz o teu nome Faz o teu nome Faz o teu nome Faz o teu nome A hora é essa Vai novinha O grave bateu Rabeta no chão Raba 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 no chão Vai no chão Novinha Chão 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 Bota essa raba No chão E Dale 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 Vai 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 no chão Vai no chão Amando do solinho, elas não se dão Acompanha o grave, prepara a novinha pra jogar a rabeta no chão Eu sei você quer, seu olhar não esconde Chegou o momento e agora a novinha faz o teu nome Faz o teu nome, faz o teu nome, faz o teu nome A hora é essa, vai novinha O grave bateu, rabeta no chão Vai no chão, rabeta no chão Vai no chão, novinha chão Chão, 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 chão Pota essa rabeta no chão E... Vai no chão, vai no chão Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações 5, 4, 3, 4, 6, 50 É sucesso, a gente toca É o Mike e o papai daquele jeito Vim Vim, dali, 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 vai! Vai que toca Vim, vim Ai mãe, para Vai, sinta no colo desquebrada Ai mãe, para Sinta no colo desquebrada Ai mãe, para Sinta no colo desquebrada Ai mãe, para Sinta, vai Ela bate com a puta Ela bate com a puta no chão Ela tá dançando com os mais da hora Ela tá de frente, ela tá de costas Ela tá dançando com os mais da hora Vai! Ai mãe, para! Sinta no colo dos quebrada Ai mãe, para! Vai! Sinta no colo dos quebrada Ai mãe, para! Sinta, sinta no colo dos quebrada Ai mãe, para! Sinta no colo dos quebrada Sinta devagar, mamãe T.T. Pelopson, o melhor do som automático Os melhores de Pernambuco! Ai mãe, para! Vai! Sinta no colo dos quebrada Ai mãe, para! Sinta no colo dos quebrada Ai mãe, para! Sinta no colo dos quebrada Ai mãe, para! Sinta vai Bumbum no paredão, bumbum no paredão Ela bate com a bunda no chão Bumbum no paredão, bumbum no paredão Ela bate com a bunda Bumbum no paredão, bumbum no paredão Ela bate com a bunda no chão Bumbum no paredão, bumbum no paredão Ela bate e vai Ela tá de frente, ela tá de costas Ela tá dançando com os mais da hora Ela tá de frente, ela tá de costas Ela tá dançando com os mais da hora Ela tá de frente, ela tá de costa, ela tá dançando com os mais da hora Vai, ai mãe, para Sinta no colo dos quebrada Vai, sinta no colo dos quebrada Ai, mãe, para Sinta, sinta no colo dos quebrada Ai, mãe, para Sinta no colo dos quebrada Se inscreva no canal, youtube.com, barra Luiz Henrique, divulgações